Olá, Lindy Hoppers, Shinshammers, Trunk Doer, Swing Dancers. Beleza, passam a palhaçada. A ideia é a gente continuar a fazer nossos videozinhos divertidos, nem tanto. Eu rio sempre, como vocês podem notar, daqui a pouco eu rio de novo, sobre solo, dessa vez a categoria solo, que às vezes pode ser, outra coisa, authentic jazz, pode ser jazz steps, pode ser, tipo, sobre aí na pista, não tem o que fazer, tô indo lá, entendeu? Também é sempre bom. Exato. Então a ideia do solo é você chegar lá com todo o seu corpito, o que te pertence, dança até se acabar, até a música acabar, na verdade, vai fazendo. Tô brincando? É. Manda um beijinho pros juízes, já convive pra todos. E você é o lindo, você é o único. Solo, solamente. Solamente. E aí a gente quer demonstrar um pouquinho pra vocês como é. Tcharam! Não, não é assim, não é no solo. Não no solo. Levanta, vai. Levanta, levanta. 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 Aí, ó. Agora vem. Parabéns para os outros competidores de solo. Parabéns para os outros competidores de solo. Mua! Mua! Beleza! Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.